A gente estava conversando também sobre outras coisas aqui do Estado. Eu queria um panorama seu, Marcelo, porque o governador João Dória, ele conseguiu vencer as prévias do PSDB para disputar a presidência da República. Muita gente acredita que o João Dória possa crescer nas pesquisas por ser um cara muito trabalhador, muito dedicado. Então, todo mundo acredita nessa força de trabalho do João Dória, muito embora nas pesquisas ele ainda não apareça. Se bem que a gente está aqui discutindo a confiabilidade das pesquisas, né? Mas é o indicador que temos no momento. Isso abre um espaço muito grande aqui na disputa para o governo do Estado de São Paulo. Nós temos grandes players, né? Fernando Haddad do PT, Geraldo Alckmin, que parece que vai desistir, tem aí um namoro com o Lula para ser o provável vice na chapa do Lula. Tem o Márcio França, que é aqui da nossa região. Tem também o Rodrigo Garcia, que é praticamente o governador em exercício. Eu, pessoalmente, tenho me surpreendido positivamente com o Rodrigo Garcia. É um cara que tem honrado os compromissos assumidos na eleição, anunciou o Hospital Regional de Peruíbe, anunciou, assinou e mandou recurso para o Hospital de Bertioga para a conclusão da ampliação. Parece-me um cara trabalhador, mas também não consegue fôlego nessas pesquisas. Como que você enxerga o cenário estadual, que é um pouquinho mais perto da gente aqui? Beto, primeiro, não é questão de confiar ou não confiar nos dados das pesquisas. Eu apenas digo o seguinte, esse dado é um dado momentâneo, que tem muito tempo para mudar, muita coisa pode acontecer. A gente pega o caso, a gente fez, fazer estudo diário com relação à eleição presidencial em 2018, e após a facada que o Bolsonaro levou, ele ficou muito mais conhecido, houve ali um sentimento de dor por ele, e ele teve um crescimento. Então, e aconteceu um mês antes da eleição. Então, olhar esses dados hoje e achar que esse dado é uma verdade absoluta, é só isso que eu digo. Mas eu posso confiar ou não nelas, e você também, como a nossa audiência. Com relação ao Estado de São Paulo, primeiro, o Rodrigo Garcia é sentido como uma pessoa de compromissos, ele tem um problema ainda, porque o Rodrigo Garcia é muito conhecido no meio político, mas a população não conhece ainda ele. Ele vai precisar de tempo para ser conhecido, vai ter o horário eleitoral gratuito e vai poder mostrar tudo o que o governo foi feito. Ele carrega um peso, porque o João Dória, ele saiu com uma rejeição. Tanto é que na eleição, ele foi para o segundo turno, a eleição contra o Márcio França, a capital rejeita o João Dória até hoje. Boa parte do litoral rejeita o João Dória até hoje. E aí você pega partes do interior, aonde o Rodrigo Garcia é muito forte, principalmente a micro região de São José do Rio Preto, ou melhor, a MES, a região de São José do Rio Preto, ele pode ter problema, por quê? Por causa dessa rejeição do governador. Porque as pessoas, não é uma rejeição contra o governo, mas a pessoa do João Dória. Isso é uma coisa que, talvez também pelo jeito dele, quando você falou do Jair Bolsonaro, eu concordo com você, foi ótima a performance do Jair Bolsonaro como candidato. A partir de sentar na cadeira, ele podia contar até três para dar cada resposta e fazer muito mais contra seus inimigos sem falar. Mas é o jeito dele e aí a gente tem que respeitar. E o João Dória também paga esse preço. Quando a gente pega os outros candidatos, o Márcio França é muito conhecido, ele vem com muita força, porém, existe uma divisão da esquerda. A esquerda no estado de São Paulo é muito forte. Nós já tivemos aí prefeitos na capital. O Haddad, em relação ao Márcio França, eu entendo que o PT carrega um problema muito grande. O Márcio França leva uma vantagem nisso de imagem. E aí ele tem que fazer, essa união seria importante. Claro que no segundo turno pode haver união. Nós temos um fator aí, exógeno, diria assim, que é um candidato do Bolsonaro. Por que eu digo isso? O Bolsonaro tem um potencial de apoio. Como é feito esse estudo? Nós tentamos entender assim, olha, se você votaria num candidato apoiado pelo Jair Bolsonaro, o estado de São Paulo chega acima de 35% de potencial de apoio a um candidato de Jair Bolsonaro. E aí ele fala no nome do ministro Tarciso de Freitas. Eu venho, da mesma forma que em 2013, eu escrevi sobre isso, que dá a possibilidade de aparecer um candidato totalmente diferente do que a gente tinha, só que eu, claro, não suspeitava que apareceria logo ali por Jair Bolsonaro, que veio aparecer só ali por volta de 2016, como candidato mesmo. Agora, eu venho falando desde o início do governo Bolsonaro. Prestem atenção no personagem chamado Tarciso. Por quê? Ele tem um olhar de alguém que passa confiabilidade, ele tem um tom de voz que passa confiabilidade, ele tem atitudes, trabalhou em outros governos, aquela pessoa que você fala, ele é bolsonarista, é totalmente conservador, ele é nazista, é fascista, qualquer nome que queiram dar para os conservadores. No caso, eu sou um conservador e não aceito esse tipo de nomenclatura. E aí você pega esse personagem, ele pode mudar realmente essa estrutura da eleição. Porque hoje você não tem um candidato para os conservadores votarem no Estado de São Paulo. Você tem ali o candidato da esquerda e aí tem ali o Rodrigo Garcia, que também é um centro-esquerda, dividiria o voto ali com todo mundo. Então, você pode ter um fator diferente. Eu entendo que a chegada dele, com apresentação, com mídia, com comunicação, com tempo de TV, pode mexer nessa estrutura. Lembrando, o governo sempre cresce no momento da eleição. Fator positivo é o Rodrigo Garcia. A esquerda no Estado de São Paulo, principalmente na capital, é muito forte. Fatores que ajudam a Haddad e também ao Márcio França. Porém, existe um potencial de apoio muito grande do presidente do Estado de São Paulo. E se tiver o candidato que tem uma imagem muito boa, essa soma pode trazer algum tipo de... Mexer um pouquinho com o tabuleiro político do Estado de São Paulo.